Salve rapaziada, tranquilo? Bom, passando aqui rapidinho no começo do vídeo só pra dizer pra vocês que o sorteio da promoção de 1 milhão de inscritos vai ser hoje, dia 13, segunda-feira entre 8 e 9 horas da noite, horário de Brasília então, quem quiser saber como é que vai ocorrer o sorteio como é que participa, quem não tá participando ainda, dá uma olhada na descrição do vídeo que eu vou deixar o link do vídeo aqui do Youtube que eu falo tudo como é que vai acontecer a promoção então, é só dar uma olhada na descrição do vídeo que vai tá lá o link aí vocês entram no vídeo e vai tá tudo explicadinho lá o sorteio tá muito legal, tem caiaque, vara, mulinete, roupa, vale compras, óculos tudo que eu uso nas pescarias vai tá lá então, boa sorte pra todo mundo e vamos ver o vídeo aí agora valeu, um abraço! valeu, um abraço, 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 um abra rapaz o homem fica pegando caparari de artificial na meia água velho é brincadeira calma como diz meu amigo nós somos amigos aqui e tu quer saber de amizade comigo não né E aí é doidinho espera aí que eu vou te soltar caraca quase que ele me fura aí ó na hora de ter fechar a lei oi que lindo e aí e vai galera vai pra vida e agora só espero que esteja gravando Nossa senhora, nossa senhora É grande viu, é grande Caraca meu irmão Tô tremendo todo, de novo Meu Deus cara Nossa eu falei que eu só pegava de dois Monstro, monstro, monstro Minha nossa senhora Eu falei que era de dois que eu pegava É inacreditável Pegou também Uhul Cara é um monstro velho Lindo, que coisa linda velho, que coisa linda Venha garoto Au, tá forte Peraí que eu vou te botar pra dentro Ai, ai, escapou Out Tô na mão Que monstro, meu amigo Vem pra dentro Venha pra cá Inacreditável 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 Mostrar um negócio pra vocês aqui Olha só Olha só Olha isso daí, ó Ó Na artificial Olha o tamanho do monstro Cadê o teu? Estourou ali Estourou? Que via podre 20 libras Não dá pra brincar com esses bichos não Oh meu Deus do céu Peraí que eu vou botar ele dentro da água No cara Nossa senhora Monstro 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 Segura ele pra mim um segundo É Deixa ele botar ele de barriga pra cima Pra baixo Aí pra ele respirar direitinho Caramba velho Massa E tem deles Que legal Que bruto a monte Caramba Olha a cabeça desse animal Será que é grande? Uhum Perdi o caparari aqui agora Na hora que a gente ia fazer a imagem de frente Escapuliu da minha mão Tava mantendo ele dentro da água Foi-se embora Queria mostrar melhor pra vocês Mas Felizmente Mas tá bom Valeu Vamos pegar mais Agora pegou E agora é bom Vem aí Galuta Opa 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 Quebravara Quebravara Chega de quebravara peixe Chega de peixe que quebravara Caraca Caraca Memo Que que é isso Tá arrancando Nossa Calma 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 Quem é você É um cacharinha É um cacharinha É um cacharinha Pelo meio É pequenininho demais rapaz Quer fazer essa força toda Calma aí rapaz Deixa eu pegar você pelo rabo Já que você tá todo Todo doido aí Deixa eu soltar você aqui primeiro Ai Que mostra Vai simbora Tchau 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 Tchau